Vem, eu vou fazer um vídeo pra mandar pra ele. Por que tu vai recolver? João. Fala João. É só tipo... É o João que tu pensando? É. Meu cunhadinho. Vamos lá, começar esse vídeo que eu tô animada. Chega já, entendeu? A Nicole ela tá sozinha, seu o ministro sozinha. Ela tá falando assim, para. É, tu vai ficar de lado. Bom, galera, vamos lá. Beleza tio. Beleza tio. Meu nome é Maria Nicole. E o meu é Maria Manoel. E eu sou o Gabriel Escrível. E tá começando mais um vídeo aqui no canal. Roda Viguetá. Tchau, tchau, tchau. Música 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 Bom, galera, no vídeo de hoje, eu e minha irmã e o Gabriel Todos nós. Não, todo mundo. Pra que vocês vão botar? Fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Bom, mas é o seguinte, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Tadinho. Gente, a gente vai pra vocês. Eu vou ver se ele sente ciúmes. O que você sente ciúmes? Ai, você tá mal. Olha, a Nicole vai fazer ciúmes hoje. Enfim. Tipo assim, eu acho que você deve pegar o celular e falar oi meu bem. Não, eu vou inventar uma história. É. Eu vou falar que eu tô conversando com outra pessoa do lado dele. E vamos ver se for do lado dele mesmo. E eu quero ver, mano. Eu quero ver tipo assim. Não é Renan, ele pega o telefone ou quem tá falando? Não, não, não. Acho que não. Nada a ver. O sofá, tipo, deita assim no peito dele. Não, não. Não, não. Ele tá lá em cima, desculpando isso lá que ele tá fazendo. E a gente vai fazer lá em cima mesmo. Uhum. Então, tipo assim, a gente tem 500 que não terminem lá no banheiro. A gente coloca a câmera. Tá. E vocês, tem que estar junto pra vocês botar pilha. Então, tipo assim, eu vou tá. Eu vou fazer o celular, mas vocês tem que ajudar também. Uhum. Tadinho, por favor. Certinho. Tipo, mas eu te apoio, tipo, eu vou ficando. Ah, tipo, quem é esse gatinho? Ah, pode ser. É isso. Você vai do lado dele e ela do meu. E aí, qual vai ser? É isso aí. E você fala. Ai, nada a ver que ele tem. Isso, 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 isso. Boa, boa. Perfeito. Bom, gente. Então, antes de começar o vídeo, já deixa o like de vocês. Se inscrevam aí embaixo no canal. Não esqueça de ativar o sininho. E comentar aqui embaixo qual o próximo vídeo que você quer aqui no canal. Se o YouTube tiver ativado, assiste os comentários. Isso mesmo. Gente, se não tiver ativado, vai lá nas nossas redes sociais. No Instagram, no TikTok. Eu, Maria Nicole Oficial. Eu, Maria Manuela Oficial. Gabriel Escribio. Então, assim, gente. Tá tudo aqui embaixo. Tá tudo aqui. Só... Só ela seguir, gente. Agora vamos lá pra essa trollagem. Eu tô. Mano, onde é que a gente pode ficar na câmera? Ele é ciumento. Ele é. É real? Eu acho que é. Ele não sou ciumento. Eu acho que não. Ele não sou ciumento. Ele não sou... Vinha... Agora não mais. Agora não mais. Ô, gente. Gente, o Vinicius me consiga, né? Deixa o like aí no canal e aí se todo mundo acabou o vídeo. Valeu. Para. Não, mas sério. Ó, eu não sei se o Vinicius é ciumento. Ele, uma vez, falou um negócio daquela pessoa lá. Depende. Uh! Ele também falou. Você sente ciúmes dele? Não. Não, o Vinicius. Não. Então, por que ele fala, viu? O Vinicius, ele dá de ciúmes. Ele não dá ciúmes, não. Eu não ficaria com ciúmes. Tem pessoas que não tem por que sentir ciúmes. Bora pra esse vídeo? Bora, 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 bora. Pelo amor de Deus. Gente, isso é um doido. Mano, dá tipo risadinha. Tipo... Ah, tá ligado? É meio... Eu já não assisti aqui. Não, eu queria chegar até lá. A gente vai conversar aqui. A gente vai conversar aqui. A gente vai discutir, entendeu? Para não ficar silêncio. Nossa, meu Deus. Nossa, meu irmão. É, meu irmão. Desculpa os dentinhos. Desculpa os dentinhos. Desculpa os dentinhos. Não, não, não. O que? Tá aqui no baixo. Pode beijar meu irmão. Não quero beijar o meu. É todo? Ah, parece que nem com esses são gênios, né? Nem eu tava conversando. Eu tô aqui até fora deitado. Tá, mas... Não, tá cansadão. Ele sentou aqui e vai pra depurada. Ô, eu tô cansado. O que eles vão fazer agora? Peraí. Querem gravar a live hoje? Bora. Bom, a gente acabou de almoçar. Vamos deixar um pouquinho, né? Fala, vou jogar. Como é? Nossa, mas é isso. Vamos esperar. Gente. Que loja. Quinto cabelinho aqui. Quanto loja. Mas é isso, rapaziada. Pô, é caro. Tinha que ter uma televisãozinha aqui pra gente ficar de boa. Você ia dar uma dormidinha agora, hein? Como não? Para os almoços. Vai fazer esse morancê. Deixa eu tirar várias fotinhos. Você vai fazer os morancês aqui? Não. Não? Basta o pão. O que que é? Vamos começar a fazer. Vamos começar a fazer. Tipo, é desenhada. É. Do que? Mudou ótimo. Olha. Que que ele mandou aqui. Não. Eu tava conversando com ele. O negócio mandou. Não acredito. Fala. É isso. Aí o que ele falou? Ela fala com ele todo dia, mano. Todo dia? Nossa, velho. 24 horas todo dia. Nossa, nada a ver, velho. Que legal e tal. Fez stylezinha? Aham. Que isso. Tá falando sério? Tá apaixonada? Não. O que é isso? Não, ela tá mandando metade corrida pra tal. Não fala nada, não. Tem gente assim, velho. Baffa-me. É assim, pergunta por quê? Não, ela tá se querendo levantar só. Vem, eu vou fazer um vídeo pra mandar pra ele. Por que tu vai? João. Fala, João. E aí, João, tranquilo. Ou é o João que tu pensou? É. Meu cunhadinho. Nossa. Sai de fora. Meu cunhadinho. Não é, eu chamo ele de cunhado. Cunhado. Pô, eu vou. Qualquer pessoa chega de cunhado? Ah, é? Ué, você acabou de ser do banheiro, Vinícius? Não, eu vou lá pegar o negócio. Mas você acabou de ser... Vamos pegar o negócio lá, já volto. Tá bom. Cunhadinho, cara. Perdão, eu sou cunhadinho. Bom, vamos voltar a gravar, vamos? Bora. Mano, espera um pouco. Fica aqui. Deixa eu terminar de falar com o que você fala de João, hein. Ah, nada a ver. Depois fala com ele, cara. Vamos fazer alguma coisa. É só pra... Ficar em pensar. Ficar em alguma coisa. Ficar em alguma coisa pra você. Cunhadinho, Vinícius? Esqueci até do meu ladinho. Eu não. Chamo João, pô. Ah! O meu... Ó, cunhado mais cunhado. Chamo João. Chamo João. É, pô. É, pô. Cunhadinho mais cunhado. Tu vai ficar conversando com o João? Meu Deus, velho. É um amigo meu. Não, você fala muito dele. Não, mas é o Chico, tipo assim. Ele é tão fofo. Chico? Eu não, é o Chico. É o Chico com Vinícius. Esse João ali. Ótimo. Tem que ter um bode aqui, o outro bode. Vem cá. Tem que ter um bode em cada lugar. Um bode em cada lugar. Um bode em cada lugar. Você tá bravo? Eu não. O congresso que eu não quis dar. Ué? Tipo assim, não tem nada, mano. Meu bem, ele manda do out. Ué, você quer que eu fale? Não, meu bem. Manda ver, tipo... Eu acho que eu vou... Que dia que eles me voltam daqui? Sexta. Você tá falando de São Muito Fofos juntos, é real. É? Eu acho que, tipo, mais ele é além de João do que... É, é uma coisa de João, mas pelo que eu vejo de mensagem ali, eu acho... Ele se fala ontem. Tanto que ontem antes de Jornal de Sala de Iversão, tá? A gente já assistiu o filme antes de ficar em Iversão. Ah, é? Uhum. Acabou de assistir o filme? Tá vendo? Tá vendo? Depois de ligação com ele. É mentira, é nada bem. Tá vendo que ela tava fazendo dormir mais cedo ontem, né? Só esperando ir embora. Nada bem. Não, eu vim aqui só pra, tipo, vim ficar aqui no quarto. Vamos falar com você. Falou com ele. Admitir que você falou com ele. Aham, eu fui de Mela Iversão, tu tava se falando. É? Aí, Luiz. Tá com ciúme? Não, porra. Mano, vocês não tem nada. É, cara? Tá com ciúme desse jeito? Não. Vem cá então, vizinho. Gato com meu doelho. Mas eu quero que você tente. A gente tá com ciúme, só porque você é você. A gente vai mandar em mim. É. Deita aqui. Meu Deus, ele é um amigo meu, velho. Para, nada bem. Ah, eu sei, cara. Vocês já ficaram? Eu sei. Já ficaram, já? 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 Já. Faz tempo. Férias passadas, não conheci. Ai, gira, mano. Bota esse jogo em ligação aí para a gente ver com a cara. A gente veio para cá. Lembra que a gente foi? E depois outro dia a gente veio. Não, tranquilo, cara. Relaxa. Tu tá bravo, mano? Batei o piloto de Zé, pois não tem nada. É. Caraca, que... Eu acho que eu tô falando muito. Ah, não é. É, mas pera, pô. Vai ficar boado. Olha aí, pessoal. Ele tá nem perto de mim. Ele veio que tava deitado, que ele saiu. Aí tá aí. Mas tu tava com outro cara? Não, eu tava só contando um negócio. Porque ela preparasse o problema. Ele pensou só que tinha que eu ia botar aí. Então ele responde só isso. Ah, entendeu? É óbvio. Todos aqueles tão fofos. Vocês botam o pilha, né? Vocês botam o pilha. Não, mano. Eu não tô botando o pilha, porque realmente eu chico muito ele. Nossa. Nossa. É, nada disso. Mas olha, mostra uma foto dele, cara. É, mostra aí. Posso ver quem é que ela falou. Não, peraí. Esse aqui não. Ah, tem outro! Ah, é o Andro? Mano, ele é um gato, né? Ele é gatinho, velho. Como é que é bonito mesmo? Deixa eu ver. Ah, não. Parece que você já tá com ciúmes. Deixa eu ver. Não, se você ver, você já fecha ele de ciúmes. Nossa, nada a ver. Como é que é bonito? Ciúmes, cara. Para com isso. A gente já tá com ciúmes. Olha só pra ela. Você tá ali em casa da minha irmã. É, ridículo. Você tá sabendo? Agora é bonito. Eu acho que é. Tem nada muito que você. Nossa. Tem nada muito que você, né? Tem nada muito que você. É, mas é, moleque. É o meu gato, cara. Bota pra ele, tá bom. Pra você ver. Que isso. O João não existe. O João não existe. O João não existe. O João. O Jesus. Ele quer ver o João. O João. Ah, estão gravando, cara. Ai, Nicole. Ai, Nicole. Olha o João, olha o João. O que é o João, gente? No vídeo de hoje. O que é isso? Olha, o que é isso? Você estava bravo real? Ficou bravinho? Eu não. Ficava bravo. Ah, para. Mano, você estava deitado no meu colo. Você saiu. Não, eu fui pegar o negócio lá. Aham. O que é que você foi pegar lá? Pegou o negócio, ó. Ele está carregando o meu telefone. Ele tinha acabado de sair do banheiro. Vinícius. Você sentiu um pouquinho a sombra? Eu não. Assume, Vinícius. Não, eu fui abraçar ele e ele tipo, sai daqui. E eu lá, né? Mano, ele é muito gato. E vocês botaram uma pilha aí. Não entendi nada. Não, foi bom. Foi bom. Foi muito bom. Nossa, eles ficaram antes de a gente vir para cá. Meteu o louco. Meteu o louco real. Uma semana antes, eles estavam juntos. Meteu o louco. Vai ter volta. Vai ter volta. Maria Nicole, vai ter volta. Estou esperando. Estou esperando. Estou esperando. Vai ser uma porta que você vai falar. Você vai ver. Também. O Vinícius já viu a consciência hoje, né? Já. Bom, Vinícius. Pois é, amor. Gente, vem com o outro do meu cunhado. Do meu outro cunhado, né? Depois eu tenho que finalizar aqui. É, eu tenho que finalizar. Então, ó. Eu já não sei quanto cunhado eu tenho. Você me desculpa, Vinícius. Não desculpa. Eu desculpo porque vai ter volta. Eu desculpo porque vai ter volta. Será que eu tenho que te desculpar? Ela vai ter que me desculpar mesmo, então. Não vou, não. Oxi. Obrigada. Bom, galera. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. Deixa o like de vocês. Se inscreva aí embaixo no canal. Não esqueça de ativar o sininho e comentar aqui embaixo qual é o próximo vídeo que você. Beijo. Beijo pro seu YouTube. Te vejo. Ah, escreve nos comentários. Hashtag Viníciumento. Uuuu. Valeu, valeu. Beijo. Tchau. Tchau.